Vimos o Gear 5 de Luffy junto do despertar de sua fruta e isto fez surgir uma dúvida, já vimos todo o poder final de Luffy mesmo quando você tem novos inimigos para a guerra final? Ou será que existe uma transformação além do que vimos contra Kaido? Quase certo que sim, Oda não gastou só uma nova marcha, mas o despertar também contra a fera. E para os inimigos finais, uma nova transformação pode surgir, afinal o Deus do Sol não deve ficar apenas na parte metafórica do amanhecer e pode trazer algo ligado literalmente a esse nome. Poderia então, Dr. Vegapunk ajudar Luffy a ativar o Gear 6 e levar Luffy a um novo patamar alcançando sua forma final? Quero saber o que vem após o Gear 5, então se ligou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem e hoje estou trazendo um vídeo bem legal. Será que o Dr. Vegapunk pode ajudar o Luffy a alcançar o Gear 6? Uma transformação ali meio Rumble Ball como a do Chopper? Ou fazer alguma engenharia e descobrir mais sobre o Deus do Sol? Eu não acho que o Gear 5 é a última forma do Luffy, eu acho que vem algo a mais até porque temos inimigos bem poderosos. E alguns deles vão superar Kaido com toda a certeza. Então se você até o final esse vídeo está bem legal, vai explodir a sua mente. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Se já é escritão, manga lático, dispara o like. Agora com vocês, tudo sobre o Gear 6, The Monkey de Luffy. Então vamos lá, pior geração. O Luffy comeu uma Kuma no Mi que originalmente foi considerada a Gomu Gomu no Mi da classe para a Messa. Que concedia ao seu corpo propriedades semelhantes a da borracha e também permitia que ele usasse transformações que ele nomeou como Gears. Com isso aumentando sua velocidade, força e versatilidade. Durante a batalha contra a Kaido, a Gomu Gomu no Mi foi revelada como sendo uma Zoan mitológica. A Hito Hito no Mi, modelo Nika, onde Nika seria uma espécie de humano de borracha. E por isso, os poderes se assemelham bastante às Paramércias. Pois as Zoans míticas geralmente concedem aos seus usuários habilidades além da sua classe comum. E aqui adentramos em como o Luffy despertou e como isto pode ser usado pelo Dr. Vegapunk. Depois de ser atingido pelo golpe devastador de Kaido, o Luffy desmaiou. O seu coração parou de bater momentaneamente, no entanto, pouco depois um sorriso apareceu em seu rosto e seu corpo pareceu se transformar. Aumentando a temperatura. De alguma forma, ele foi inconscientemente capaz de despertar sua Kumano Mi, liberando um novo nível de poder. Luffy chamou esse estágio de Gear 5 e tudo isto porque as Zoans têm vontades próprias. A fruta de Luffy, vendo seu usuário morrendo, aumentou seu ritmo cardíaco, elevando as batidas do seu coração no mesmo tom que somente uma figura já havia alcançado no passado. Esse era o som dos tambores da libertação de Joy Boy. Devido ao verdadeiro poder da fruta de Nika estar adormecido até então, as transformações do corpo do Luffy eram sempre limitadas. Parecendo ter uma natureza muito semelhante a maioria das paramécias. Depois de alcançar o despertar, o verdadeiro potencial da fruta como zoa mítica acabou desencadeado. Seus cabelos e roupas ficaram brancos, dando-lhe a aparência do mítico Deus Sol Nika. O corpo do Luffy foi dotado de maiores capacidades físicas e principalmente poderes bem peculiares, inacreditáveis e engraçados. Concedendo-lhe total liberdade para lutar seguindo sua imaginação. E como resultado, Luffy foi transformado em um guerreiro da libertação. Um indivíduo lendário que lutaria enquanto trazia alegria e liberdade para aqueles ao seu redor. Esta habilidade recém descoberta foi sem surpresa chamado de o poder mais ridículo do mundo. E o Luffy foi capaz de estender a natureza emborrachada do seu corpo também para o ambiente ao seu redor e mesmo para inimigos. Afetando e remodelando todos os arredores. E aqui adentramos no Gear 6, a engrenagem final. Pois que poder pode vir após isso? Mais ainda, como o Luffy pode alcançar o seu potencial total da fruta? Vegapunk é uma figura essencial que pesquisou as pedras do mar, fator linhagem, formas de vida artificiais, gigantificação e claro, as Akumas no Mi. Portanto, parece bem provável que o cientista possa sim estar interessado nas transformações de Luffy e Nika. Que estão relacionados aos seus poderes de Akuma no Mi, pois essa fruta, lembre-se, um dia já foi transportada pelo governo mundial. E Vegapunk poderia ser o destinatário final da viagem que Rusru e seu navio nunca completaram. Onde Vegapunk pode então pesquisar a fruta de uma divindade e mais ainda, entender sua vontade e porque ninguém nunca despertou seu potencial antes. Claro que eles não contavam com Shanks, o ruivo roubando a fruta no caminho. O ponto legal que Vegapunk poderia adicionar a Luffy, poderia ser um último recurso. Que custaria tempo de vida ou algo maluco que só o Luffy poderia encarar. Semelhante a Rumble Ball de Chopper. Vale destacar que até agora, o único usuário da Rumble Ball, fisiologicamente, foi o próprio Tony Tony Chopper. Ainda não se sabe o que essa droga faria com outros usuários de Zoan, Logia ou mesmo usuários de Paramécia. E através do seu desenvolvimento da Rumble Ball, o Chopper acabou se tornando o primeiro usuário de Akuma no Mi a aumentar artificialmente seus poderes de frutos. No entanto, Chopper não é o único a fazê-lo. Já que um dos associados de Vegapunk, integrante da Madis, já fez isso antes também. O próprio Cesar Klau, que usou sua experiência química e científica para aumentar artificialmente a Gazu-Gazu no Mi. Para conceder a si mesmo novas habilidades ofensivas. Inclusive, Cesar mais tarde seria o único a ajudar Chopper a melhorar a duração das Rumble Balls pelo menos em 10 vezes. Se Chopper e Cesar podem fazer isso, imaginem o que Vegapunk pode fazer. Ok, então como o Luffy poderia ir além do seu Gear 5 com a ajuda do Vegapunk? Bom, depois de ter desbloqueado recentemente a sua forma do Gear 5, Nika, o Luffy poderia conseguir uma outra transformação que seria uma versão melhorada da anterior. Quem sabe a forma final do Deus Sol. Isto permitiria que ele maximizasse seus poderes de alongamento de borracha a ponto de poder esticar tudo. Inclusive o tempo e o espaço. Quem sabe podendo assim até apagar o que ele bem quiser. Aquela velha teoria da borracha, a fruta que apagou o século perdido. O Luffy, curiosamente, não parece ter uma forma híbrida como outras Zoans. Mas e se o Gear 5 em si for a forma híbrida ou pelo menos a forma incompleta do seu fruto? Antes de despertar sua Konomi, o Luffy com toda sua genialidade criou as engrenagens do 2 ao 4 usando o ar para soprar seus músculos e ossos. Por ser uma Zoan, podemos comparar então os Gears do Luffy não as formas híbridas, mas as transformações dos modos da Rumble Ball do Chopper. O Gear 5 por ter despertado pela vontade da fruta é algo ainda não refinado, semelhante a forma monstro de Chopper pré-Timeskip. O ponto que vale destacar é que, ao contrário de Chopper, as transformações do Luffy não dependem apenas do poder da Akuma no Mi em si, mas também da sua vontade. Ou seja, Haki. Durante sua batalha contra Kaido, as reservas de Haki da Luffy foram completamente drenadas. No entanto, depois de desbloquear a transformação do Gear 5, o Luffy foi capaz de usar ataques revestidos de Haki novamente, até mesmo liberando a força total do seu Haki do Rei Avançado. Isto só foi possível porque os poderes da Akuma no Mi do Luffy permitem que ele estique tudo, incluindo o seu Haki, através do aumento das batidas do seu coração. No modo Nika, é como se o Luffy estivesse em uma forma de Gear 2 perpétuo e mais intenso. A música da batida do seu coração alegra a Luffy, quanto mais ele ri, mais forte ele fica, criando um ciclo de poder quase ilimitado. Os personagens mais fortes de todo One Piece são aqueles com o Haki mais poderoso. A força de vontade é um dos principais temas centrais de toda a série e Haki nada mais é do que o poder da própria vontade. Assim, o homem que quiser se tornar o Rei dos Piratas, ou seja, o homem mais livre do mundo, terá que estender sua vontade ao máximo. O encontro entre Luffy e Vegapunk também já estava previsto desde Enes Lobby, onde foi o Kobe que acabou contando ao Luffy sobre o cientista. E enfatizando que Vegapunk havia estudado as Akumas do Mi. Foi afirmado que todas as frutas do diabo do tipo Zoan contém uma vontade própria dentro delas. Isto explica porque o Luffy involuntariamente fez todas as pessoas presentes começarem a rir, já que a sua Akuma no Mi concede o poder de uma figura mítica que costumava trazer sorrisos e risadas para todos. Os recursos científicos de Vegapunk poderiam sim ajudar Luffy a aumentar seu controle sobre o Gear 5, a ponto de dominar completamente a sua forma, alcançando uma transformação final de Nika aperfeiçoado, onde o instinto da Akuma no Mi não seria mais dominante sobre o usuário. Esse estágio seria o Gear 6, o efeito maximizado de esticar tudo, incluindo o seu Haki, permitindo que Luffy afetasse quem sabe até mesmo o tempo e o espaço, estendendo-os de fato. E isto seria muito útil uma luta destinada contra a Barba Negra, cujo fruto da escuridão, ao contrário de Luffy, funciona comprimindo o espaço e o tempo através de um buraco negro. Notaram a similaridade oposta dos dois? E não só isso, eu ainda quero ver o seu cabelo sim ficar laranja, brilhante, lembrando bastante ao amanhecer, sua pele passar de branco a dourado, ou quem sabe mais insano do que isso, uma pele morena como os Lunarians, onde então explodiria em chamas. Este seria o modo do Deus Sol da engrenagem 6, ou a engrenagem final, onde Luffy recebe uma habilidade de fogo adicional na forma final do Deus Sol. E isto volta mais uma vez a Titch. Luffy então teria dois poderes, também como Barba Negra. Um seria a borracha e isto vai contrariar os terremotos, e outro será a luz ofuscante de um Deus para combater a escuridão. É preciso lembrar que depois de uma longa noite escura, tão certo como a lua segue o sol, o amanhecer sempre chega. E é isso meus amigos, interessante isso né, se o Luffy chegar no Gear 6 e ter uma segunda habilidade, que poderia contrariar os dois poderes do Barba Negra. Um seria a borracha contra o terremoto, e outro seria essa forma do Deus Sol, essa luz tão ofuscante que nem mesmo o buraco negro conseguiria puxar tudo. E seria um confronto bem interessante né, luz versus escuridão. Eu gostaria bastante que isso acontecesse, Vegapunk pode ajudar o Luffy a pelo menos dar informações sobre como potencializar o seu fruto. Eu acho que o Luffy nunca pegaria atalhos, convenhamos ele não quis o diário do Zef, duvido que ele iria querer pegar o diário do Odin. Também não gostaria de pegar algo muito semelhante que desse atalhos para o seu poder. Mas Vegapunk está aí e conhece os segredos das Akumas do Bi, quem sabe pode ficar espantado quando descobrir que está com a fruta de Nika bem na sua frente. e comece uns estudos malucos. É isso, o que você acha disso? Vai ter um Gear 6? Vai ter uma forma final? Ou você acha que o Gear 5 é tudo que o Luffy tem? Deixa aqui nos comentários, quero saber o que você pensa. Se gostou desse vídeo, deixa um likezão. Até a próxima, valeu por assistir, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho